A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, negou eliminar a um candidato do interior do Mato Grosso do Sul. Ele obteve mais de 50% dos votos válidos nas urnas, mas foi barrado pela lei da ficha limpa por não aplicar recursos em educação. O prefeito eleito de Cidrolândia, no Mato Grosso do Sul, Enel Viradi Fellini, tentou obter no TSE uma liminar para suspender os efeitos da decisão colegiada da corte, que negou o registro de candidatura dele. Isso permitiria a posse do candidato até o julgamento do recurso que ele já havia apresentado no tribunal para reverter o indeferimento do registro. Mas a liminar foi negada pela presidente do TSE. A ministra Carmen Lúcia reafirmou a inelegibilidade do político, decorrente da não aplicação do percentual mínimo previsto pela Constituição Federal para a Educação, enquanto Enelvio esteve à frente da prefeitura de Cidrolândia. Além disso, a presidente da corte eleitoral ressaltou a competência dos tribunais de contas para atuar no exame de verbas do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental de Valorização do Magistério. A ministra Carmen Lúcia ainda acrescentou que a concessão da liminar desafiaria a decisão de mérito já proferida pelo colegiado do TSE. A ministra Carmen Lúcia